Bidite, guarde bem esse nome que na sua mesa vai ter muito Bidite pra você saborear um cafezinho, um suco natural ou mesmo um chazinho. O Bidite, na verdade, é um adoçante com ciclamato e sacarina. Agora, na verdade, é uma joint venture, não é, Fernanda? É uma joint venture que nós fizemos com a Poli Sucre, uma empresa espanhola que já tem 60 anos de tradição e detém 75% do mercado europeu em adoçantes. Esse adoçante, que é o Bidite, ele tem vários diferenciais. Eu tô olhando aqui uma panelinha, pode pegar essa panelinha um pouquinho? Deixa eu pegar pra mostrar, pra que você tenha uma ideia mais exata do que é o Bidite. Então, aqui, por exemplo, um grande diferencial já é o dosador, porque você tem esse dosador, então quando você virar, é assim, né? Pronto, foi a dosagem certa. Qual é essa dosagem? Em poder adoçante equivale a uma colher de chá de açúcar e ele cai um volume maior pela proximidade que ele tem com o açúcar. É mesmo, ó, eu vou colocar mais uma dosagem, mais outra, só pra você ver. Olha só, a cristalização parece realmente o açúcar. E você pode, como eu falei, usar no seu cafezinho, no chá, no suco natural. Interessante, você viu que? Baita diferencial. Fora que você também não está com o contato direto com o produto. Outro diferencial também. Muitas vezes, já reparei, até minha mãe, uma pessoa de idade, né? Tem o hábito de virar o adoçante, aí fica caindo uma porção de gotas. Não pode também colocar em excesso, não é verdade? Aqui, ó, virou com a parte de uma frada pra baixo. Olha só, caiu a dosagem certa. Muito bom isso aqui. E tem o sachê com 80 gramas. E o sachê de quantos gramas mais? De 240 gramas, que esse aqui corresponde a três doses do dosificador. Maravilha. Já já vou dizer onde você pode encontrar a Baita, mas antes, como eu já invadi aqui a cozinha do Alessandro Segato, que é um chefe de cozinha internacional, eu vou pedir a licença pra conversar um pouquinho com ele. Tudo bem, Alessandro? Desculpe aí ter invadido, mas eu sei que você assina embaixo o Baita. Assino mesmo. Eu aceitei, na verdade, assinar o Baita, que nem vocês falaram, da textura, né? E também, porque não tem nenhum tipo de resíduo metálico ou amargo. Mas a grande surpresa é que a gente vai lançar uma linha industrial, que a gente pode fazer bolos, pode fazer sorvete, chocolate, um monte de coisa. Tudo que antes parecia impossível, porque a maioria dos adoçantes, quando superam 75 graus, quebram e não dá pra aguentar um forno, não dá pra fazer grandes coisas, né? Muito bem, tá dada a dica, obrigada. Mas vamos nos acompanhar, porque eu quero provar um cafezinho, que é esse Baita que nós mostramos pra você. Pode ir na frente, que nós vamos chegar até lá. O Alessandro Segato, na verdade, ele é um profissional, um especialista em sabores, e está dando o aval do Baita. Vamos, então, provar, mas antes eu quero passar a dica pra você. Você pode encontrar o Baita no Machê para a Devolge, no Empório Santa Maria, e também na Galeria dos Coins, e ainda na Vananda das Frutas, que é a Banca Cidade Jardim. Vamos colocar o Baita, obrigada. Deixa eu colocar um pouquinho aqui, já, ó, como eu te falei, né? Virou aqui, com a parte chanfrada pra baixo. Pronto, foi a dosagem certa, esse aqui é pra você. E vamos passar também o telefone pra você entrar em contato, pra tirar qualquer dúvida, qualquer informação. O telefone é 4994-3765. Baita, vamos ver o cafezinho, vamos tomar? Vamos. Hum, muito bom. Vamos lá.